O Centro de Lançamento de Alcântara realizou no dia 14 de dezembro de 2021 o lançamento para viabilizar o ensaio em voo do 14XS, primeiro demonstrador brasileiro da tecnologia hipersônica aspirada por meio da Operação Cruzeiro. O 14XS foi acelerado a uma velocidade superior à Mach 6, a mais de 30 quilômetros de altitude, por meio de um veículo acelerador hipersônico. Após a realização do ensaio, o conjunto seguiu a trajetória prevista atingindo o apogeu em 160 quilômetros, percorrendo o total de 200 quilômetros de distância até seu impacto numa área segura no Oceano Atlântico.